A professora Tamara Abrão Pinalopretti, a Tamara, antes de falar qualquer coisa dela, eu queria dizer que a Tamara, a gente começou a trabalhar juntas, ela estava no final do primeiro ano de pedagogia, ela foi minha bolsista de iniciação científica em duas pesquisas, depois, eu não sei por que, ela foi fazer o mestrado com o Guilherme, e depois ela voltou a fazer doutorado comigo. Então, foi uma formação quase inteira, privilégio a todo nosso, pelo GPEC, e a gente brigou muito, eu, Guilherme e eu, que eu queria ela de volta, para poder fazer uma nova parceria. Então, a Tamara é pedagoga pela Faculdade de Educação da Unicamp, é doutora também em educação, na área de concentração psicologia educacional, também pelo GPEC, atualmente ela é professora alfabetizadora na escola Maple Beer em Macaé, no estado do Rio de Janeiro, também coordenadora agora, não é, Tamara? E atuou também como professora alfabetizadora na rede pública de Campinas, tanto na rede municipal como na rede estadual, e também como consultora da TV Escola no projeto Rede Pedagógica dos Professores. Então, agora eu passo a palavra para a Tamara. Então, boa tarde. Para mim é uma alegria, uma honra, um privilégio muito grande estar aqui, né, matando a saudade, e poder, num evento, na importância desse evento, poder dizer do que, para mim, é mais caro no meu trabalho como professora, e do que é muito caro para o GPEC, que são os saberes das nossas crianças, os saberes dos nossos alunos, né. A mesa de hoje, falei com a Ana que a minha vontade era já fazer uma outra apresentação depois da mesa de hoje, né, da manhã, né, de hoje, da fala do professor João Francisco e da Nana. E é com a fala que a Nana terminou a apresentação que eu quero começar, né, que ela disse hoje de manhã, né, da importância da educação sensível e da educação das sensibilidades, porque isso nos ajuda, é a maneira que a gente pode ajudar os nossos alunos a aprender a olhar, né. E aí a Cris falou disso, e é o que eu vou falar também, eu venho dizer aqui de como os meus alunos me ajudam a olhar para o meu trabalho, né, que é o tema do Fala, né, o olhar, o seu olhar transforma o meu, eu diria que sim, e diria que os alunos das nossas, as nossas crianças, os nossos alunos, eles têm a possibilidade e a potência de melhorar o nosso olhar diariamente. Exatamente. E aí a minha escolha é uma escolha diária de estar na escola e de estar na sala de aula, porque essa é a minha aposta, né, é essa aposta que faz com que a gente tente driblar e resistir essa anestesia que a escola produz e que os alunos nos ajudam a desconstruir, né, e a produzir as estesias, né, as outras possibilidades. Então é a partir disso que eu venho falar aqui hoje. Eu queria só passar um trechinho de um videozinho que eu acho que muitos de vocês conhecem, uma animação chamada Cordas, Cuerdas, para poder começar a falar. É só um pedacinho. Um�ido... ... ... oh, Maria, mas que faça? ... ... ... ... ... ... ... ... É jogar comigo na comba. Olha, é muito divertido. Que rara é Maria. Eu sei o que te passa. A ti o que te gosta é o futebol. Máxima concentração. O delantero vai chutar. É o máximo golador do campeonato. Mas a portada é a mais chela da competição. Impresionante patadão. Le dá o balão. Que se acerca com uma bala da porteria. Maria. Mas que rara é Maria. Está no YouTube depois para assistir. Essa Maria eu tenho. Chamada Luísa. Chamada Davi. Chamado Marco. E tenho certeza que cada um aqui que está na sala de aula também tem muitas Marias. É para ilustrar. Então eu vou começar a falar que depois do doutorado e depois da tese orientada pela Ana, eu continuo escolhendo a escola, eu continuo escolhendo a sala de aula, eu continuo escolhendo estar com as crianças diariamente. Porque diariamente, porque diariamente é muito o que eu aprendo com as crianças diariamente, a minha Luísa, desse ano, me ajuda numa relação com uma criança autista, a como ser paciente, a como entender a posição dele a cada dia. Ela diz coisas que eu não dou conta de dizer e me mostra a cada dia. A gente teve recentemente a apresentação do dia das mães na escola e no ensaio final, a apresentação seria no dia seguinte, as crianças ainda não tinham... Era um teatro que a gente ia apresentar, nem todas as crianças ainda sabiam direito o que falar e a coisa ainda não estava muito bacana para apresentar. E eu já meio ficando desanimada, o tempo correndo, e aí ensaiando com as crianças várias vezes, ensaiamos uma, duas, na terceira eles já não davam conta mais e a coisa não estava boa ainda. E aí veio o Marco e falou, professor, um minutinho, um minuto. Aí ele virou para o amigo que não estava dando conta da fala e... Respira fundo, Davi, olha para mim, olha para mim e respira fundo, eu vou falar bem devagar o que você tem que falar. E aí ele foi falando e o Davi foi repetindo a fala e aí ele volta, professor, agora a gente pode continuar. É isso que ele me dizia, do que é preciso, todos os dias, a gente parar para respirar fundo e nós, professores, a gente não consegue ter essas respostas, mas a gente não consegue, a gente precisa das crianças para conseguir ser professor. Aí o que a gente precisa educar, pensando nessa questão da educação, da sensibilidade, é educar o nosso olhar, o nosso estranhamento, a nossa possibilidade, é o olhar exotópico que diz o Bakhtin, é uma escuta sensível, é um pouquinho disso que eu vou falar, então, vai começar. E aí eu vou trazer aqui, então, as contribuições da minha tese de doutorado e os saberes das crianças ensinam a professora, contribuições para o desenvolvimento pessoal e profissional docente, orientada pela Ana. Na minha tese, eu trabalho com a metáfora da Clara Luz, não sei se vocês conhecem essa história, a fada que tinha ideias. E aí foi a metáfora que me ajudou a trabalhar ao longo do texto com as minhas reflexões. Então, nesse momento, a Clara Luz, a professora, vai à casa dela para uma aula de Horizontologia e, numa parte do diálogo, acontece esse grande achado. Eu acho que nós duas não devíamos estar aqui. E aí a professora pergunta, ué, devíamos estar onde, então? No horizonte mesmo. Assim, em vez da senhora ficar falando, bastava me mostrar as coisas e eu entendia logo. Sou muito boa para entender. Agora, disse Clara Luz, a senhora não quer dar uma espiada nos outros horizontes? Que outros, querida? Só existe um. Então, olhe para lá. A professora, que só estava olhando para cá, concordou em olhar para lá, já que Clara Luz fazia questão. E viu mais de dez horizontes, um depois do outro. Não é possível, Clara Luz. Será que estamos sonhando? Claro que não. Estar sonhando é quem vê um só. Então, é com essa metáfora, com essa fala da Clara Luz, que eu venho apresentar aqui algumas possibilidades e o horizonte que faz parte do meu trabalho, das minhas reflexões, que eu queria dividir aqui com vocês. Então, na minha pesquisa, que é fruto do meu trabalho, qual foi a intenção? Ajustar as lentes para uma dimensão específica dessa relação entre sujeitos que acontece no espaço escolar, que é a relação que se dá entre crianças e a professora, e o professor. Uma relação entre saberes e conhecimentos que ambos produzem, mobilizam e significam. Então, partilhar da tese, que teve como objeto de investigação a produção de saberes docentes e discentes. Na tese, o objetivo foi compreender o diálogo entre os meus saberes e os saberes dos meus alunos, decorrentes do meu processo reflexivo e dos alunos, bem como as implicações desse processo para o desenvolvimento pessoal e profissional docente. E aí, quando a gente pensa nessa questão da formação sensível, eu acho que alguns conceitos são fundamentais e que a gente não pode deixar passar, porque são conceitos que emergem do trabalho na escola e que a gente tem que fazer com que eles tenham cada vez mais visibilidade. Um deles é o conceito de saberes docente, que a gente trabalha no GPEC, um conceito caro para o nosso grupo, que é o conjunto de conhecimentos contextualizados e vivenciados. Os saberes docentes é um saber que exige uma relação entre o sujeito, o conhecimento e uma dada realidade. São saberes imersos em uma história social, uma história cultural, uma história do cotidiano, do sujeito, inscrito pela linguagem. E, quando a gente fala de saberes docentes, a gente também tem que falar de saberes discentes, dos saberes dos nossos alunos. E aí o conceito que a gente desenvolve... Pode passar, Bia. Desculpa. Aqui são os autores que vêm fundamentando o nosso conceito de saber docente e também de saber discente. Foram os autores que eu trabalhei na tese. Schumann, Fontana, Mercado, Gaultier, Tardif, Smoka, Vigotsky, Placo, Bakhtin, Freire, Geraldi e o meu trabalho de mestrado também. E aí esse conceito de saberes discentes, que são o conjunto de saberes e conhecimentos, que foi assim que eu defini na tese, saberes e conhecimentos cotidianos e científicos dos quais as crianças se apropriam e reelaboram no movimento intenso de significação envolto por crenças, por valores, por experiências e múltiplas vozes sociais que dão origem ao modo singular de compreender, significar, verbalizar e se relacionar com o mundo e com o outro. Então, quando a gente está na escola, quando a gente está na sala de aula, é muito mais do que trabalhar com saberes escolares. A gente está em volta desses saberes discentes. E são esses saberes potentes na produção do nosso próprio conhecimento. O nosso olhar tem que estar ajustado, ele tem que se refinar cada vez mais para a gente consiga dar espaço para que esses saberes tenham espaço na escola. Saberes discentes nessa perspectiva. Porque são esses saberes que vão melhorar o nosso olhar, que vão ampliar, que vão potencializar o nosso trabalho, fazendo com que os professores, de fato, produzam conhecimento, que a escola, de fato, seja um espaço de produção de conhecimento e saberes. E aí, um outro conceito que não dá para deixar de pensar é o conceito de reflexividade. Quando a gente entra na sala de aula, pensando nessa escuta sensível, nesse olhar perscrutador, entendendo que a gente se forma com os nossos alunos, isso é um trabalho intencional. E é um trabalho que exige partilha, que exige uma busca coletiva, que exige escrita, que exige busca por fundamentação teórica, que exige uma reflexão, que exige um processo de reflexividade. E aí, entendendo o conceito de reflexividade com uma capacidade de refletir sobre as experiências vivenciadas no contexto de atuação profissional, de forma sistemática e coletiva. Processo de tomada de consciência da ação realizada, que, fundamentada por um determinado aporte teórico, possibilita o desenvolvimento de ações cada vez mais intencionais na escola. Eu, como professora, essa é uma busca, pensar um trabalho coletivo, compartilhado, reflexivo com os pares. Nesse momento, estando no lugar de professora e também de coordenadora diária, eu tenho tido um pouco mais de possibilidades de partilha. Mas, considerando o período em que eu produzi a tese, o meu lugar de partilha, de reflexividade, foi a universidade. Foi o GPEC. Foram as professoras do GPEC com quem eu me encontrava, com quem eu podia partilhar. E foram as crianças na escola. E foram os pais das crianças na escola. A minha vida na escola, principalmente na rede pública, foi uma vida solitária em termos de troca com os pares. e essa foi uma busca, tem sido uma busca permanente, fortalecida por coletivos que se fizeram na minha história fora da escola. E aí, como foi o meu trabalho de pesquisa em si? A ideia foi filmar a minha sala de aula. Eu era professora alfabetizadora na rede estadual e estava ingressando na rede municipal como professora de quinto ano. E no meu primeiro ano na rede municipal, eu ainda não podia exonerar na rede estadual, porque eu estava no último ano pagando uma bolsa mestrado que eu recebi do governo e tinha que ficar aquele ano. Então, foi um ano que eu dobrei em duas escolas. E tinha ingressado no doutorado. E aí, a ideia da pesquisa foi filmar a minha sala de aula e pensar e refletir sobre essas imagens num procedimento de pesquisa que se chama autoscopia, que tem como ideia, a ideia que está por trás é a confrontação da imagem de si na tela e a possibilidade de reflexão e de reflexividade quando essa reflexão é dada num coletivo a partir dessas imagens. E aí, uma leitura que me ajudou foi o mestre ignorante que a Nana até citou hoje de manhã através da síntese que o Jacotô ensina os seus alunos e o que o Hansen traz no livro, que é o que pensas, o que vês, o que pensas e o que fazes com o que vês e pensas. Então, essa tríade, essas três questões foram as questões que mobilizaram o meu processo reflexivo para o meu trabalho a partir das imagens. E aí, numa certa altura da pesquisa, já com bastante dado, com bastante material, numa reunião com a Ana, de orientação, trazendo o material das crianças e a fala das crianças gritando muito em todos aqueles materiais produzidos, a Ana tem uma ideia iluminada, que é, além de você pensar o que você tem aprendido com seus alunos a partir dessa tríade, desse tripé, por que não a gente perguntar para eles também o que eles acreditam que te ensinam? Isso já era o ano seguinte, por que a gente não fazer sessão de autoscopia também com os alunos? E aí a gente foi para uma segunda etapa da pesquisa. Pensar o meu processo de aprendizagem a partir daquilo que eu acredito aprender com as crianças e pensar o meu processo de aprendizagem a partir daquilo que as crianças acreditam me ensinar. os participantes da pesquisa, a professora, pesquisadora do próprio trabalho, e aí um grupo de 26 alunos, uma turma de segundo ano, uma escola da Rede Estadual de Campinas, e um grupo de 28 alunos da turma do quinto ano de uma escola da Rede Municipal de Campinas. Então, o material produzido foi produzido nos anos, a gente fez o recorte dos anos de 2009 e 2010, e aí todos os registros pulsavam, era muito difícil fazer esse recorte e olhar, porque tudo era muito valioso. E aí o que a gente foi considerando como produção de dados da tese, então foi, foram as filmagens do trabalho em sala de aula, os diários de bordo produzidos individualmente pelos alunos, diário de bordo da turma produzido no projeto Falando de Sentimentos, Contamos Nossas Histórias, o meu caderno de anotações e de planejamento. Então, nesse ano, eu trabalhei com as crianças, esse projeto Falando de Sentimentos, então a gente tinha um diário da turma, na verdade, era um registro de cada etapa do projeto, um registro coletivo, só que cada criança também tinha o seu diário pessoal. Eles estavam em processo de alfabetização, mas a escrita sempre teve um valor muito grande na nossa sala, com esses alunos. Uma questão que se coloca para a gente, professora alfabetizadora, que tem que alfabetizar crianças, é que a escrita não pode ser dissociada da função social que ela tem. Ela não pode ser dissociada da função de transformação e de formação de si. Quando a gente escreve, a gente comunica, a gente fala dos nossos sentimentos, a gente escreve de nós mesmos, sobre nós mesmos, a gente escreve para o outro, a gente escreve com o outro. E esse é um eixo que eu sempre prezei no trabalho como professora, seja como professora alfabetizadora, seja trabalhando com alunos maiores, que a escrita seja vista pelas crianças como possibilidade de transformação de si. E aí, mesmo que eles ainda não escreviam convencionalmente, eles tinham esse diário para fazer os registros daquilo que, para eles, era importante, da vida que acontecia fora da escola e que tinha lugar na nossa sala de aula, que tinha lugar dentro da sala de aula. Então, a gente sempre começava a aula, depois da leitura, na nossa roda, com a martilha dos registros do diário. e esse material, um material muito precioso também, foi considerado como dado da pesquisa. E aí, no ano de 2010, eu continuei com as filmagens do trabalho em sala de aula com outro grupo, com o grupo de quinto ano. Em 2011, eu realizei as sessões de autoscopia com as crianças e a gente teve também narrativas escritas pelos alunos a partir da pergunta o que os alunos ensinam aos professores, três volumes do livro da vida, com relatos e impressões sobre a aula. Então, me apropriando mesmo da proposta da pedagogia Freinet, nesse ano, com as crianças, a gente definiu que a gente teria o livro da vida na nossa sala de aula. Então, cada dia, um aluno era responsável por fazer naquele livro as atividades que a gente trabalharia em sala. Além das atividades, eles tinham que fazer encerrar o dia com um texto, com um depoimento sobre como tinha sido aquele dia, com uma opinião, com uma reflexão sobre atividades, sobre acontecimentos, e que eu sempre começaria a aula com a leitura desse registro. E aí, esse livro, ele começa de um livro de registro de atividades e de descrições dos acontecimentos da sala de aula. E, na leitura e no espaço que esse registro vai ganhando na sala, essa descrição passa a ser reflexão, passa a ser posicionamento, passa a ser opiniões, passa a ser um espaço de contestação da prática da professora, da postura da professora, do trabalho em si, de alguma coisa que não ficou muito bem colocada entre os colegas e que é sempre preciso conversar e registrar. E aí, nesse livro da vida, nesses três volumes, os registros das crianças vão se tornando cada vez mais reflexivos, registros que vão alimentando cada vez mais o meu próprio processo reflexivo sobre o trabalho, sobre as estratégias, sobre a metodologia, sobre o conteúdo, sobre as aprendizagens. esse livro, no ano anterior, em 2009, que foi o meu primeiro ano na prefeitura, foi uma turma muito difícil, para mim, a experiência mais difícil que eu tive como professora, com a sala de aula mais difícil, eu pude contar com a parceria de uma estagiária, de uma aluna de pedagogia daqui da Unicamp, estagiária, foi fazer estágio, na verdade, ela foi fazer a pesquisa de iniciação científica dela na minha sala, no meio do caos, onde eu mais precisava de ajuda, eu e as crianças, e uma ajuda que a gente não conseguiu da escola, era Se Vira, não é? E essa ajuda veio da Patrícia, que tinha uma pesquisa de iniciação científica sobre a escrita de cartas, e a potência que uma escrita pessoal pode exercer no trabalho com as crianças, especialmente com as crianças difíceis. A Patrícia começou a se corresponder com os meus alunos, e nas cartas que os meus alunos trocavam com a Patrícia, eu ia conhecendo cada vez mais quem eram os meus alunos, e eu ia conseguindo trabalhar cada vez mais, trabalhar cada vez melhor. Porque, nas cartas, eles se mostravam muito diferentes do que acontecia diariamente nos embates, nos conflitos que a gente vivenciava. E o que ilustra a importância disso, dessa escrita de cartas, dessa troca de cartas, foi que, primeiro, eles se corresponderam com a Patrícia, depois, eles começaram a se corresponder entre eles, porque a gente criou um mural, como se fosse a ideia de carteiro mesmo, na sala de aula, um mural com envelopes com o nome de todo mundo, e ali eles podiam escrever para quem eles quisessem. E nos envelopes eles começaram a ficar cheios de bilhetinhos, de bombom, de bala, de crianças que se batiam, de crianças que se agrediam, de crianças indisciplinadas, que naquele espaço não teve um bilhete de ofensa. Isso é de uma grandeza, de um ensinamento, tamanho, que é uma prática, um saber construído, aprendido, incorporado. E aí, no ano seguinte, com esse outro grupo, era necessário, porque sempre é necessário, com que a gente estreite cada vez mais os laços com os nossos alunos. Se a gente quer romper essa anestesia da escola, a gente não vê outro caminho, como a Ana disse hoje de manhã, a afetividade, não é um detalhe. Ela é um eixo de sustentação do trabalho. E aí, uma dimensão do nosso trabalho, uma dimensão do nosso trabalho docente. E aí, o que eu pensei é que eu poderia me corresponder nesse ano de 2010, como eu não tinha a Patrícia comigo, eu poderia me corresponder com os meus alunos e que isso poderia trazer possibilidades outras no nosso trabalho. E aí, foram produzidas. nós trocamos cartas em quatro momentos do ano e foram 84 cartas pessoais. Eu tenho todas elas até hoje como algo muito precioso mesmo. As crianças escreviam e eu respondia. Então, também foi considerado material da pesquisa. Na minha tese, no capítulo de análise, eu trago algumas cartas das crianças. E aí, diante de tanto material, como analisá-los? Diante de tantas falas, a gente seguiu pelo caminho de transformar esse material, elencar situações que, para mim, foram significativas e situações que, para os alunos, foram significativas e transformá-las naquilo que eu chamei na tese de episódios. Os episódios foram atos singulares da nossa relação do trabalho construído e compartilhado com os alunos, que, para a gente, foi potente no processo formativo, tanto o meu quanto o deles. Então, esse foi o primeiro passo. Selecionar os materiais que deram origem à construção de cinco episódios. depois dos episódios, aí a gente contou com as contribuições do núcleo de significação para transformar episódios em pré-indicadores que viraram indicadores e que se transformaram em núcleos de significação. Vou passar. Então, pode passar. Eu queria trazer só um trechinho de um episódio. Pode passar. Do episódio quatro, onde nossa primeira conversa. é possível os alunos ensinarem aos professores? Interrompi por um instante dizendo que, para uma conversa inicial, já tínhamos muitas situações para que eles me contassem o que achavam terem me ensinado em cada um dos momentos listados. Sem que eu terminasse, seguiram os comentários. Nossa, quanta coisa! Luiz Guilherme. Ah, professora, você aprendeu a ouvir nossas opiniões, a saber o que a gente achava no debate. Letícia. Você aprendeu coisas sobre torcidas organizadas e a história dos times de futebol que você não sabia e só aprendeu porque a gente pesquisou. E quando o Thomas termina de falar, Letícia aproveita a brecha e me surpreende com a seguinte pergunta. Mas, professora, e você? O que você acha que aprendeu com a gente? Novamente, Letícia me deslocar de um certo conforto e controle da conversa que víamos tecendo, me deixando sem palavras para responder. Após um rápido silêncio, enquanto a memória buscava uma elaboração a partir das experiências e leituras que vinha fazendo em função da própria escrita do texto da tese, respondi no próprio contexto das respostas que haviam me dado anteriormente. Ou seja, respondi a partir da atividade específica do debate que era a atividade a qual havia se referido. Eu aprendi, como vocês disseram, muitas informações que eu não conhecia sobre torcidas organizadas, porque era um tema que eu nunca tinha procurado ler e me informar. E só virou algo de interesse e curiosidade porque vocês trouxeram esse assunto. E o que eu acho que eu aprendi também, não só sobre o tema, mas sobre a atividade do debate em si. E aí, mais adiante da conversa, na atividade do corpo humano, você conseguiu saber o que a gente achava sobre o corpo humano, como a gente viu o nosso corpo e o dos outros também. E, gente, a dona era professora de primeira série, não quarta. Ela não sabia como é que faz com quarta série, só ficava com os pequenos. Assim que Vitor termina de falar, aproveito sua falha e pergunto. Ah, Vitor, então você está querendo dizer que eu aprendi a ser professora de quarta série, ou melhor, de quinto ano, com vocês? E ele prontamente responde. É, dona, desde o ano passado, esse aluno tinha sido meu aluno na Turma Difícil, foi retido e continuou comigo no ano seguinte. Desde o ano passado e que não foi fácil, a senhora sabe. Letícia, completamente envolvida pela fala do colega, acrescenta, professora, será que ele não te ensinou a compreender ele? Querendo ouvir quem não falou e na certeza de que teriam dizeres de grande importância, propõe ao grupo que produzissem por escrito um relato pessoal, contando a partir do que pensavam e de suas próprias experiências o que os alunos ensinam aos professores. E aí, acho que nem vai dar tempo de ler todos os relatos. Para mim é sempre difícil separar esses materiais, porque cada um tem uma história e fala tão forte aqui dentro. Mas aí, um dos relatos. Alguns professores precisam de ajuda. Vou falar sobre o que os alunos ensinam aos professores. Alguns alunos ensinam aos professores a entender o motivo da briga, a entender o que quer e o que gostaria da vida ou quando crescer. Ou o que quer ser. Ou quando crescer, o que quer ser. Os alunos ensinam aos professores a ser professores que entendem ao escutar de um e de outro para aprender. Então, assim, na tese, a tese já está disponível na biblioteca digital, tem vários registros das crianças que alimentam o nosso encantamento. Quando a gente, a Cris disse que a palavra dela é a palavra dos alunos, a minha também. quando a gente se abre para essa possibilidade, a gente consegue resistir e reexistir na escola. A gente consegue essa educação, essa formação sensível. Esse é uma forma, é um caminho que a gente tem de ir educando o nosso olhar para essa sensibilidade. E aí, das lições aprendidas, a primeira foi a tomada de consciência das dimensões que compõem o meu trabalho como professora pesquisadora na escola. A outra lição, os saberes discentes, promotores do processo de reflexividade e do desenvolvimento pessoal e profissional docente, devem ser considerados como uma das dimensões da formação e do trabalho pedagógico. Esse é o meu grande achado, eu acho. É entender, é assumir que faz parte da nossa formação, que é uma dimensão muito relevante do nosso processo formativo, os saberes das crianças. Nessa perspectiva que a gente apresentou aqui. E a terceira lição, a possibilidade de resistir e de se reinventar na escola, diante das miudezas de um cotidiano institucional muitas vezes perverso, pode se constituir a partir do trabalho compartilhado com os alunos. Trabalho esse, extremamente potente na produção dos inéditos viáveis, sobre os quais a gente conversou hoje também. pode passar isso aqui. Pode passar também. E aí, para encerrar, eu queria trazer em forma de poesia os versos dessa música do José Luiz Aragão, pai da nossa querida Ana, e que traduz um pouco daquilo que foi a minha pesquisa, que é o que eu acredito, que vem sendo o meu trabalho. Por que é que a gente se engana pensando que tudo aprendeu? Por que é que a gente imagina que uma menina nada pode ensinar porque nada viveu? Você bem sabe que só você, meu bem, pode ainda fazer-me aprender. A crer em um mundo diferente, mais humano e mais coerente, falando, brincando ou mesmo chorando, você está sempre ao mundo levando uma mensagem de amor e esperança. mas o mundo não entende uma criança. E aí, o que a gente vem fazer aqui hoje é dizer o quanto a gente tem ido contra essa corrente de deixar que os nossos alunos falem e nos ensinem e nos formem cada vez mais. É isso. Obrigada. 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 Obrigada.